Hoje vivemos tempos difíceis. E por isso é que os açorianos procuram cada vez mais empresas em que possam confiar. Assim, a casa cheia mantém-se ao serviço da nossa região com toda a segurança e a dedicação de sempre. Somos uma empresa familiar e genuinamente açoriana. Com uma equipa de mais de 300 colaboradores sempre prontos para lhe ajudar e garantir que você compra os melhores produtos aos melhores preços. Seja da nossa marca Big Deal, Marca Dia, Alteza ou muitas outras, as nossas lojas têm ao seu dispor uma grande variedade de produtos de qualidade para assegurar que a sua casa é sempre uma casa cheia. Desde os congelados até ao peixe mais fresco, todos os produtos são tratados com o maior cuidado. Hoje, contamos com 26 lojas espalhadas um pouco por toda a ilha e queremos continuar a crescer, de forma a chegar a todos os recantos de São Miguel. Da prateleira à sua casa. Não podia ser mais fácil comprar na casa cheia. As nossas lojas estão organizadas de forma a facilitar as suas compras e os nossos funcionários estão à sua disposição para o que precisar. Com todas as medidas de segurança e sempre com um sorriso na cara. Mesmo que por detrás de uma máscara. Visite-nos na loja mais perto de si, onde poderá também encontrar todos os produtos e utensílios de casa. E durante a sua visita, aproveite também a nossa zona de cafeteria. Não se esqueça, siga-nos nas redes sociais para estar sempre a par das últimas novidades. Na casa cheia, não há exceções. Todos os dias, há promoções.